e aí pessoal tudo bem com vocês hoje vou mostrar a vocês como eu faço o meu arranjo de mesa de natal é o seguinte aqui tem uma tradição que você monta normalmente as pessoas montam outros já compram já mas eu gosto de montar o meu você acende uma velhinha a cada domingo do mês de dezembro aí quando você acender a última já normalmente já é a semana de natal eu acho que funciona bem assim eu não sei exatamente para falar a verdade eu vou montar o meu aqui eu já tenho uma base essa é a base que eu todo ano uso eu comprei essa base aqui bem baratinha se eu não me engano acho que paguei três ou quatro quatro euros nessa base aqui e dentro dessa base vem essa outra base que a gente coloca as velinhas ok eu comprei um maço de folhagens para montar ela e eu também consegui algumas folhagens a mais aqui pela vizinhança que eu trouxe e eu vou colocar também mês passado eu peguei essas folhagens aqui que caíram das árvores que eu achei muito bonitinha ela é vermelhinha mesmo não sei se está dando para vocês perceberem bem ela é bem vermelhinha é bem corzinha de outono e eu achei que ficaria legal também usar ela de alguma forma no meu arranjo aí eu coloquei ela para secar guardei e vou utilizar agora como eu quero que o verdinho dessa minha colhagem dure bastante o que eu vou usar eu vou usar a espuma floral apesar de que também depois que essa folhagem aqui ela seca ela também continua verdinha não nesse tom de verde mas ela continua bem verdinha e bem bonita mas eu quero que ela dure mais tempo então por isso eu vou usar a espuma floral e como eu não quero estragar essa minha base porque a espuma floral ela fica úmida eu vou forrar aqui embaixo com papel alumínio e agora vou cortar os pedaços da espuma floral para que eu possa encaixar aqui agora eu já encaixei aqui a espuma floral já cortei os pedaços eu coloquei os pedaços da espuma floral aqui eu vou começar a montar o meu arranjo gente algo que eu esqueci de fazer antes era para eu ter hidratado a espuma floral antes de cortar eu esqueci então eu molhei ela agora então eu vou começar a montar o meu arranjo essas vão ser as minhas velas então para eu já ter uma noção de tamanho de tamanho de volume eu prefiro normalmente já colocar as velas no lugar essa daqui é a folhagem que eu comprei então eu vou começar a cortar e encaixando na espuma floral então Se inscreva no canal. É só encaixar mesmo, gente. Agora é só fazer o encaixe na espuma floral. Isso aí você vai fazendo conforme teu gosto, conforme você vai vendo que tá faltando, onde você vê que tá faltando, e você vai completando. Agora eu vou colocar os matinhos que eu achei na vizinhança. Acho que essa folhinha é tão bonitinha. Eu acho que se chama Pera. Mas tava muito bonitinho. Então eu peguei os galhinhos também. Os matinhos nas vizinhanças. E assim que tá ficando. Não adescei. É muito bom. E vou já dar umas folhinhas, essas folhinhas que eu achei e coloquei para secar. Dá mais um ar natalino, um ar de outono. Parece até de plástico, não é? Elas são vermelhinhas mesmo, eu achei lindas, aí eu peguei algumas no chão e coloquei para secar. Gente, eu queria usar bolas vermelhas aqui, mas eu descobri que eu não tenho bolas vermelhas desse tamanho aqui. Eu queria umas bolas vermelhas desse tamanho, mas eu descobri que eu só tenho desse tamanho todo. Ou desse tamaninho, mas eu quero. Então eu vou usar umas vermelhas e umas marrom. As bolas você vai colocando da forma que você acha que fique legal, sabe? Dá bem. Esses galhinhos aqui, que eu acho muito fofinho. Eu acho que eu só pequei novamente, porque eu fiz a mesma coisa ano passado no tamanho das velas, mas eu vou comprar umas maiores, porque eu sou dessas. Então, pessoal, assim ficou o meu arranjo, olha. Eu coloquei uns pisca-pisca aqui em volta, aqueles pisca-pisca aqui, espilha. Vou enfeitar mais. E ele ficou bem legal. Eu só não gostei porque eu achei as velas muito curtas. O que vocês acharam? Uma vela mais comprida daria um toque melhor? Eu acho que sim. A mesma coisa eu fiz ano passado. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!